Eu sempre desconfiei do Sarmento aparecer com essa história de paternidade, assim, de uma hora pra outra. Claro. No mínimo, ele tava tentando o tempo inteiro fugir com o meu dinheiro. Já tava planejando isso, né? Não, Cidane. É pior. Eu falei com a Ariella, eu pedi a ajuda dela. Aham. Eu fiz outro exame. Eu liguei pra uma amiga minha que trabalha no laboratório e eu fiz outro teste de DNA, com a ajuda da Ariella. O resultado saía amanhã só, mas ela me ligou hoje pra dizer. Tô entendendo, Elana. O que é isso? Cidane. O Sarmento não é seu pai. Não, peraí. Não. Fala direito que eu não escutei. Cidane, o exame que ele te mostrou era falso. Você não é filho do Sarmento. Você é minha irmã da Isadora e nem da Ariella. Você não é uma Sarmento. O quê? Você tem certeza do que você tá dizendo? A Ariella topou fazer o exame de DNA. Vocês não são irmãs, não tem como ser filha dele. Gente, não é possível, mas não faz sentido, Elano. Não faz sentido nenhum. Por quê? Por que ele ia inventar essa história? Porque ele tava duro, ele tava apavorado. Ele quis armar um plano B caso fosse condenado. Cidane, ele tava de olho no seu dinheiro. Como é que ele pode fazer isso comigo? Como é que ele inventa uma história dessa, Elano? Como é que ele brinca com meus sentimentos desse jeito? O Sarmento nunca prestou. Essa parte da história que a gente conhece, que a sua madrinha confirma, tudo bem. Isso é verdade. Ele poderia ser seu pai, mas ele não é. Ele deve ter feito esse teste aí e confirmou que não era, mas fraudou. Segundo a conveniência dele. O Sarmento é um monstro. Eu tratei ele como se ele fosse meu paizinho. Ele só queria alguém pra sustentar ele, uma otária pra explorar. Cida, pensa pelo lado bom. Pelo menos você não é filha de um canalha. Eu sou idiota mesmo. Você não é uma idiota, Cida. Você foi enrolada por uma família que tomou o lugar da sua mãe quando ela morreu. Você não é idiota, Cida. Isso acabou. Eu sabia que você ia entender e não ia se voltar contra mim. Caramba. Eu devo ter muita cara de otária mesmo, né? Que isso, minha filha? Não fala assim. Não me chama de filha. Eu não sou sua filha. Olha, eu não devia ter te enganado com essa história da casa. Não adianta mais. Eu já sei de tudo, doutor Sarmento. Você... Você sabe? Até falsificar DNA pra me enganar. A senhora é doente, doutor Sarmento. O senhor veio atrás de mim. Me fez ficar com pena de você. Acreditar que o senhor gostava de mim. Sua filha. Caramba. Como que alguém pode ter tanta frieza? Pra usar as pessoas desse jeito? Brincar com o sentimento? Tudo isso pra quê, cara? Só pra conseguir uma grana? Descolar um troco? Você... Tá reclamando do quê? Hum? Eu não te dei o que você queria. O que eu queria? Tudo o que você queria, você é uma Sarmento. Você cresceu pelos cantos da casa, invejando minhas filhas. A órfã, carente, tratada como empregadinha da casa. Te deu um paicida? Você tinha que me agradecer. Ou vai falar que não foi bom entrar naquela casa pela porta da frente. Fala sério. Você não ficou eufórica quando jogaram a Sarmento? Eufórica eu fiquei quando eu descobri que eu não era filha de um ladrão. Mas sim do Santos, o motorista da casa. E todo aquele tempo que você estava comigo, você estava pensando em roubar mesmo? Você já estava planejando fugir com o meu dinheiro? Foi por isso a história toda da falsa paternidade? Esse foi o principal motivo, sim. Eu tinha que ter uma grana na mão se precisasse fugir. E você estava rica. Desbanjando dinheiro. Mas teve uma outra razão. Vingança. Vingança da Sônia e das meninas. Aquelas três sanguissudas. que me abandonaram quando a bomba estourou para o meu lado. Mas eu sabia que ia odiar vendo você sendo tratada como filha. Que bom que você está contente, né? Afinal, deu tudo certo? Sua fuga? Você está ótimo agora? Do que depender de mim. Você vai ficar o resto da sua vida aqui. Espera, senhor. Durante o tempo que a gente foi pai e filha várias vezes eu lamentei não ser seu pai de verdade. Você foi uma filha maravilhosa. Tão melhor. Tão mais forte e amorosa do que a Ariel e a Isadora. Mas eu não lamentei em nada se não ser meu pai. É verdade mesmo. Eu sou muito melhor do que elas duas. Mas eu sou muito, muito melhor do que você. Aguarda meus advogados. Tchau. 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 Amém.